E aí E aí E aí E aí E aí Não só para saber se está no meu ouvido Valeu Estou escutando É Pessoal então vamos lá olha só Eu tinha pedido vocês para ler Esse material aí acho que ninguém Deve ter lido algum outro e era Continuação né a matéria continuação Do que a gente começou a ver na semana Passada que a matéria da P2 Na verdade a gente já tinha entrado um pouco na matéria Da P2 e agora a gente está Vendo sobre indutância Então a gente viu Que é Alguns fatores influenciam na indutância Que é a característica construtiva Do material Então se a gente tem um cabo lá Um circuito Onde os condutores têm um determinado Raio A área do cabo Vai influenciar na indutância E a distância entre os cabos Vai influenciar também Nessa indutância No valor da indutância Em rs por metro Então a gente viu lá que a gente tinha Uma expressão Onde L que é a indutância É igual a 2 vezes 10 a menos 7 Logaritmo neperiano de D Que era a distância entre os cabos Que a gente fazia uma distância equivalente Dividido por r Que era o raio Médio geométrico né O raio como se fosse o raio do cabo Mas esse cabo pode ser um condutor Cheio de fios Um único cabo Ou um conjunto de cabos né Então eu vou dar uma voltada Na aula da semana passada aqui Vou compartilhar a tela Pra gente voltar e relembrar Porque Essa matéria de hoje É um pouco mais complexa Então Se não lembrar O que a gente viu Semana passada Vai ficar bastante embolado aí Então vou dar uma Vou dar uma compartilhada de novo aqui ó O que a gente viu A gente tinha estudado semana passada A indutância dos condutores Só que a gente viu Apenas desse tipo de circuito aqui ó A indutância monofásica né De Ou a 2 fios Ou a mais fios Mas apenas monofásicos Então por exemplo Pra relembrar aí Aqui tem dois condutores De um circuito monofásico Ou seja Vai uma fase E retorna aqui O outro condutor Pode ser o neutro né Então O que a gente tem aqui? O condutor 1 Que ao ter uma corrente circulando aqui Vai gerar um fluxo magnético Um campo magnético Que vai causar uma indução Em cima do condutor 2 Que a gente chama de L1 né A indução do condutor 1 E o condutor 2 também Vai ter uma corrente circulando Que vai causar uma indução No condutor 1 E a soma dessas duas induzâncias né Equivalem a induzância total do circuito E aí a gente viu que tinha uma expressão Que era essa expressão aqui ó 2 vezes 10 a menos 7 né Isso aqui tem a ver com a constante Da permeabilidade magnética do meio do ar né Isso aqui já é uma dedução de uma equação É Considerando Considerando O campo magnético no ar né A permeabilidade dele Em ns por metro E logaritmo de D sobre R né O caso do condutor 1 é D É distância entre o condutor 1 e o condutor 2 Qual é essa distância em metros Dividido pelo raio desse condutor 1 Então tá aqui ó R'1 né E a gente viu também Que esse raio do condutor Como não é um fio sólido É um cabo cheio de fios Encordoados né Tem-se uma tabela com fator multiplicativo Então em função da quantidade de fios Que a gente vai ter nesse cabo A gente vai ter um fator multiplicativo Que era lá na última tabela desse lado Se não me engano ó Vou voltar lá Aqui ó Lá no final Na hora de calcular aquele Aquela distância entre os cabos Dividido pelo raio no logaritmo né Se o cabo tem até 7 fios A gente multiplicava o raio R do condutor V 0,726 Aí achava o raio médio geométrico RMG né E aí normalmente a gente utiliza esse valor aqui ó Coloca um número de fios maior Que é um número de fios maior que 127 fios Que é o infinito né Mais de 127 fios até infinito Onde o fator multiplicativo é 0,7788 vezes R Então aqui por exemplo Então aqui por exemplo A gente ia achar né Lá no início A distância A indutância desse cabo É 2 vezes R da menos 7D Que é a distância entre 1 e 2 Dividido pelo raio interno Desse condutor 1 Multiplicado pelo 0,7788 Simplesmente isso né E aí conforme a gente tem circuitos mais complexos De transmissão Esse aqui é o mais básico Dois fios só Monofásico a dois fios A gente pode ter ali em transmissão Que é o que a gente está estudando Onde ao invés de ter um condutor por exemplo Numa fase Ou no fio de retorno A gente pode ter 2, 3, 4 cabos né E esses cabos também podem estar dispostos De forma diferente Pode ter por exemplo 3 cabos aqui na vertical 1, 2, 3 Pode estar 3 cabos na horizontal Um ao lado do outro Pode ser no formato triangular né Então a forma geométrica Que estão instalados esses cabos Vai influenciar na distância média geométrica né Que é aquele D ali ó Aquele D nesse circuito básico aqui É apenas a distância Mas em um circuito com vários condutores A gente tem que achar um valor médio de distância Entre os cabos da mesma fase Que é a distância média geométrica Então essa distância média geométrica Vai ser alterada em função do tipo de construção do circuito E aí o cabo 1 gerava uma indutância No cabo 2 de 2 vezes 10 é menos 7 D sobre R1 E o cabo 2 era 2 vezes 10 é menos 7 Logaritmo de D sobre R2 Fazendo uma revisão aqui da última aula E aí a gente fez um exemplo Um exercício aqui Onde a gente tinha dois condutores Dois O lado X e o lado Y Dois lados aqui Sendo que o lado X Era um cabo composto de 3 Elementos aqui 3 condutores Para a mesma fase E eles estavam na vertical Espaçados em 6 metros Então O A, B e C Era o mesmo lado O mesmo condutor Como se fosse isso Espaçados em 6 metros Ou 12 metros No caso de A e C E O lado Y Tinha apenas 2 condutores Então a gente tinha que achar O D Que era a distância do lado X Até o lado Y Mas esse D Ia virar Uma distância média geométrica Que era a raiz De A até D Vezes A até E Vezes B até D Vezes B até E Vezes B até C Vezes C até D Vezes C até E Né Na raiz quadrada De Dentro da raiz Não era uma raiz quadrada Onde o número da raiz Ia ser É Um lado vezes o outro No caso ali 3 vezes 2 Então essa é uma raiz sexta Né E aí a gente achava a distância média geométrica O D O D Também é chamado De DMG Distância média geométrica Ou Né Tinha uma outra sigla DM Essa distância média geométrica D DM ou DMG Né Tem várias siglas aí Tem que até anotar Essas siglas E a gente esquecer E O raio interno Por exemplo O condutor X Tem um raio próprio Que era O A vezes o A O A vezes o B O A vezes o C O B vezes o B O B vezes o A O B vezes o C E o C vezes o C Vezes C vezes A Vezes C vezes B Ou seja É a multiplicação Da distância Entre esses 3 cabos E ainda tinha A multiplicação interna Né Onde cada cabo aqui Tinha um raio dele Vezes o fator multiplicativo Por exemplo O cabo A Ia ter 0,7788 Vezes o raio Desse cabo A Depois O cabo A Vezes o B Que dava 6 Depois O cabo A Vezes o C Que dá 12 Vezes o BB Que seria O raio do cabo B Vezes o fator multiplicativo 0,7788 Vezes o B até C Que é 6 de novo E aí Ia embora Então quem Estava na aula Semana passada Ou quem não estava E assistiu Esse raio interno É o raio do condutor Vezes o fator multiplicativo E a distância É uma distância média Então a gente tinha aqui A definição Para condutores compostos De L De L X e L Y Ou seja Mais fios do que 1 A gente Aquela fórmula da indutância É virada 2 vezes 10 A menos 7 Logaritmo de DM Sobre DS Onde DM É a distância média geométrica Também pode ser Em cima Distância média geométrica Entre os condutores X e Y Então é a distância Entre um condutor E o outro Só que a gente tinha que multiplicar Todos eles Fio por fio Cabo por cabo E o raio Era apenas Do condutor X Ou do condutor Y Que era a multiplicação Entre eles Então voltando aqui A distância média Eu fazia a relação De cada um desses Três cabos Com esses dois Aqui do lado E o raio médio Era a distância interna Do X E depois O raio médio Do Y Que é depender Da distância Entre eles E do raio Aí a gente fez Esse exercício aqui Que eram O lado X Espaçado de 6 metros Condutores entre eles E aqui 12 E pro lado Y 9 metros Então a gente calculou A distância média Geométrica Entre o lado X E Y Então a distância Média era DM Igual A raiz Sexta Ou seja Três fios desse lado Vezes 2 Então sexta raiz aqui Aí dentro da raiz Ficava DAD Ou seja A distância Do condutor A Até o condutor D Vezes DAE De A até E Depois BD E BE Depois CD E CE Ou seja Todos os condutores Cada um deles Desse lado Vezes todos os condutores Do outro lado Então era a distância Entre condutores Distância média Geométrica Essa era a expressão A raiz Que a gente tem que utilizar Para calcular O DMG Que tinha dado 10,74 Multiplicando aqui O DAD Era 9 metros O DAE O DAE Era Essa distância aqui Que a gente tinha que achar Essa hipotenusa É a raiz quadrada De 9 ao quadrado Mais 6 ao quadrado E aí tinha o DBD Que também é essa hipotenusa Depois o DBE Que era 9 Depois o DCD Que era a raiz quadrada De 9 ao quadrado Mais 12 ao quadrado A gente achou Essa hipotenusa aqui também E DCE Que era a mesma hipotenusa Do anterior aqui Então a gente tinha que achar Essas diagonais Que são as distâncias Entre os condutores E botar esses valores Aqui calcular Tinha dado 10,74 10,75 Aqui ó A gente fez na aula aí O Robertinho fez Tirou as dúvidas Então aqui ó De A até D Tinha 9 De A até E 10,82 A gente calculou Tá aqui ó 9 vezes 10,82 De B até D Tinha 10,82 também E de B até E 9 E de C até D Tinha 15 metros Também a gente calculou E de C até E 10,82 Então multiplicamos Toda essa distância Entre os condutores X E os condutores Y Botamos dentro da raiz E a raiz sexta de 3 vezes 2 Cabos De cada lado Isso deu pra gente Uma distância média Geométrica Como se a distância média Entre esses condutores Aqui para efeito De indutância Fosse Se fosse 10,75 metros Achamos o DMG Que é a parte Do numerador Daquele logaritmo Aqui ó 2 vezes 10 a menos 7 Logaritmo de D Sobre R Só que o D É igual para os dois Porque a distância entre os cabos É igual Só que o RX E o RY Vai mudar Que agora é outra etapa Que é O cálculo interno Para cada lado Então o RX É o raio Médio geométrico Do lado X E o RY O raio Médio geométrico Do lado Y Aí a gente Foi calcular A gente foi calcular Aqui era de novo Aqueles cálculos Que a gente tinha explicado ali E aí a gente calculou O RMG Aqui ó Raio Médio geométrico Do lado X Que era O DAA Vezes DBB Vezes DCC Vezes DAB Vezes DAC Vezes DBA Vezes DBC Vezes DCA Vezes DCB Ou seja Era a distância A multiplicação da distância Entre esses condutores Cada um deles Ou seja Do A com B e A com C Do B com A com B com C E do C com A e C com B E o interno de cada um deles Que era o DAA DBB E DCC Que a gente calculava da seguinte forma 0,7788 Vezes o raio Que é o DAA Como são três condutores de raios iguais E ia dar aqui ó O raio do DAA É igual ao raio do BB Que é igual ao raio do CC Vezes O fator multiplicativo Já é o cubo aqui Porque é três vezes Então já tá aqui na expressão E aí a gente calculou O raio Desse lado X O raio médio Geométrico Do lado X Não sei se todo mundo tá pegando aí Que é muita letra Uma sopa de letras danada Mas quem perdeu a aula da semana passada Já deve estar meio viajando aí Quem não assistiu Quem tava na aula Eu creio que esteja entendendo isso Mas se não tiver pode falar Então a gente calculou O raio interno do lado X Usando essa fórmula Pro lado X Deu 0,481 Ou seja A gente tinha aqui Nove distâncias Por isso que é raiz nona Aqui ó O AA AB AC Aí tinha BB BA E BC E aí vai D A gente deu C CC CA e CB Então tinha todas essas distâncias entre eles Que na verdade são nove E aí jogava dentro da raiz nona E achava 0,481 metros Então na hora de calcular o logaritmo Do lado X A gente ia pegar a distância média 10,75 Dividido pelo raio Médio Do lado X Que tinha dado 0,481 E Do lado Y São os valores já sendo aplicados aqui na equação Alguns se repete O 6 se repete quatro vezes Que é de A a B De B a C De C pra B E de B pra A Então ficou 6 vezes 6 elevado a quarta 12 se repete duas vezes Que é de A até C E de C até A Então 12 ao quadrado E o raio interno De AA BB e CC Ficou 0,25 Vezes 10 a menos 2 Porque o raio era 0,25 centímetros Então vezes 10 a menos 2 centímetros Vezes o fator multiplicativo Que é devido àquela questão Do cabo sem cordoado Que tem vários fios 0,7788 Elevado ao cubo Porque teria três vezes Os três cabos E aí a gente achou que O 0,481 Esse é o DS DS é a mesma coisa Que raio médio geométrico É uma outra sigla Pro raio médio geométrico Aí pro lado X Depois a gente Aí a gente calculou A indutância final do lado X A gente fez isso aqui na aula Dividindo né Logaritmo do D Da distância Entre X e Y Pelo raio médio geométrico Do lado X Depois a gente fez a mesma coisa Calculou o raio médio geométrico Do lado Y Que só tem dois condutores Então era o DDD 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 Distância entre D Depois DE Depois DE Distância de ETD E depois DEE A distância do EE Esse cabo Então ficaria aqui Quatro números multiplicando E raiz quarta Porque a gente tem Dois vezes dois É a quantidade Entre eles Multiplicando entre eles E aí a gente achou O raio médio geométrico Do lado Y Ou DS do lado Y E aí achou a indutância Do lado Y Dividindo A distância de X a Y 10,74 Sobre O raio médio geométrico Ou DS Do lado Y E aí depois a gente somou os dois X com Y Achou a indutância do lado X E a indutância do lado Y 6,21 com 8,5 Deu 14,71 vezes 10 a menos 7 Enri por metro Então esse era o resultado Para calcular a indutância De um circuito Desse tipo de circuito Monofásico Com três cabos de um lado E dois no outro E essa tabela multiplicativa aí Então isso era a matéria Da semana passada Ficou claro para todo mundo aí Que assistiu a aula semana passada Alguém não entendeu Esse slide Quer que volte alguma coisa Tem alguma dúvida Porque tem que entender ele Para a gente dar continuidade Na matéria de hoje Porque senão vai ficar Vai ficar perdido Porque uma coisa é a continuação da outra Então tem que falar bem claro o seguinte Que a indutância vai depender Da distância média geométrica E do raio médio geométrico A distância entre o lado X e o lado Y E o raio do lado X E o raio médio do lado Y Boa noite aí Tayan mandou um bate-papo Tá travando aí Minha imagem tá travando pra caramba Pelo menos aqui no meu computador Pessoal, então quem tá aí? Deixa eu ver quem tá aí Tá dando pra entender aí Como é que tá? Regi, Pedro, Alessandro João Guilherme Gleice, Robertinho Luiz Felipe Norton Edson Senna Léo, Tayan Maiane Lucas, Adalberto Bruno, Renato Laureci Matheus Machado Não sei se tá faltando alguém aí Acho que só aparece 20 aqui na tela É isso mesmo, nós somos 20 Pessoal, tá tranquilo aí? Alguém não entendeu alguma coisa? Pode falar aí que eu retorno Rafael, tá dando pra entender sim Pra mim tá ok Então beleza Então, vamos continuar aí Então só pra gravar aqui ó Eu vou botar no slide final aqui Vou voltar lá no slide Até peço vocês tiverem uma caneta e um papel pra anotar também Porque agora eu vou entrar numa outra Uma outra sigla aqui Que vai embolar a cabeça mais ainda Talvez embola, né? Então olha só Vou botar aqui no final aqui ó Deixa eu colocar aqui no fim aqui A gente estudou aí Resumindo Que a indutância L Era igual a 2 vezes 10 Elevado a menos 7 Logaritmo neperiano de T Que era a distância sobre o raio Né? Basicamente é isso daqui Anotem isso daí Porque Senão vai confundir uma informação que eu vou passar já já aí É Pra fixar na cabeça isso Essa é A principal fórmula Só que a gente foi vendo Que esse D Se fosse o cabo de dois fios Era a distância entre Né? O cabo 1 e o cabo 2 Que a gente viu lá no começo E o raio era o raio do condutor Vezes o fator multiplicativo, né? Era o raio linha Só que esse D É igual a Distância Média Geométrica Né? Pode ser chamado também de DMG Ou DM Né? Então essa parte aqui do numerador Vou botar aqui em vermelho ó Pode ser representada por essas três siglas aqui Até agora que a gente viu Só que a gente vai ver agora que é cabo múltiplo Né? Tem uma outra sigla de representação dele E O Rzinho aqui que seria o raio Vou botar aqui em azul Né? Esse raio Na verdade virava um raio Ó O raio Era O raio Vezes O multiplicativo Que era 0,7788 Na verdade, né? Que era representado pela sigla RMG Raio Médio Que também era representado Pela sigla DS, né? Vou botar em azul aqui, ó Então, pra quem não captou ainda Vamos voltar lá, ó Aqui, ó A gente achou que A gente achou aqui O RMG E o DMG Aqui, ó DMG Que era o Dzão Que também é DM É também chamado de DM E o raio Que era o Rzinho Que é o raio médio geométrico Que também é chamado de DS Então, por isso Estou botando lá no final Para vocês entenderem Para vocês entenderem Barras aqui Eu até anotei aqui Para já adiantar isso Que agora a gente vai ver Outras siglas aqui, ó A gente vai ver Para esse Dzão Para cabos múltiplos Que é a matéria que a gente vai estudar hoje Né? Para circuitos trifásicos Esse D vai virar T SP Né? Não sei se eu vou conseguir botar aqui O P é lá em cima Acho que eu não vou conseguir botar não É um Szinho Pequeno E um P na parte de cima Como se fosse um exponencial aqui Esse Dzinho vai virar isso E o raio médio geométrico Vai virar DSB Então, quem quiser anotar aí Para não confundir Né? A gente vai ter agora A distância entre os cabos Vai ser chamada de DSB E a distância O raio geométrico De DSB Por que eu estou falando isso? Vou até pegar no outro slide aqui Para já adiantar Para vincular uma coisa a outra Então, por exemplo Por exemplo Aqui ó Porque agora A gente vai ver um tipo de cabo Que por exemplo é esse daqui Vou dar um zoom aqui O que que é isso? Aqui ó, a gente tem três fases Já a gente vai entrar em circuito trifásico Cabos múltiplos Então seria uma linha de transmissão Com três cabos Espaçados entre eles De oito metros Só que cada fase Tem dois cabos Estão vendo aqui? Dois cabos E a distância A gente tem a distância entre os cabos da mesma fase Seria aqui ó, fase A Fase B E fase C Então na hora de calcular Esse DSP Que é a distância Média geométrica entre os cabos A gente vai utilizar aqui ó Oito Com oito Com dezesseis metros Ou seja, a distância entre Esses condutores A gente vai chamar de DSP Em algum determinado ponto E o raio Desse cabo Para cada cabo desse Para fase A, fase P e fase C Vai ser o raio Do cabo Vezes o fator multiplicativo Que agora a gente já não vai usar o raio Vezes o fator multiplicativo A gente vai analisar numa tabela Né? Numa tabela nova Ela já vai dar para a gente Esse DS aqui ó Que é esse daqui Ele já vai dar esse valor aqui ó O raio vezes o fator multiplicativo Vai depender do tipo de fabricante do cabo Que a gente vai ter que olhar na tabela do livro Que está no slide aí Uma outra tabela Então ele já vai dar essa distância aqui Vezes a distância entre esses dois cabos Da mesma fase Dentro de uma raiz Então esse DSB aqui ó Que é a distância O raio mediométrico Vai ser igual a Vou botar aqui como se fosse a raiz Isso daqui ó A raiz né Não dá para representar aqui Mas isso daqui é a raiz Vamos supor que aqui estaria o número dentro da raiz Raiz quadrada né De DS Que é esse cara que a gente viu até agora aqui ó Que é o raio vezes o fator multiplicativo Vezes né Essa distancinha D aqui ó Vezes o Dzinho Então isso daqui ó É a raiz Raiz quadrada De DS Que agora a gente vai ter o próprio cabo da fase Vezes essa distância aqui Então para que eu estou falando isso? Para vocês se atentarem A essas novas siglas Eu vou ampliar aqui ó DSB Que é o raio Em função do novo esquema de ligação dele Que é a multiplicação de 3 números No caso aqui vai ser 2 Porque quando eu vou estar multiplicado E o DSP Que é a distância aqui ó Esse 8 metros 8 metros e 16 metros Então quem quiser dar print Anotar Para entender isso aqui Para na hora que eu estiver explicando o outro aqui Já vincular uma coisa a outra Então eu vou fechar aqui E vou lá para O material que eu tinha pedido vocês para lerem aí Né? Que seria a aula De hoje Vou voltar aqui ó Então vamos lá Esse material já está postado para vocês há um tempo aí Né? E a gente vai estudar agora esse material aqui ó Cabos múltiplos Então olha só O efeito Corona Torna-se excessivo nas tensões acima de 230 KV Isto é para extra altas tensões Aumentando excessivamente em consequência as perdas de potência E a interferência nas comunicações Quando o circuito é constituído apenas de um condutor por fase Na faixa de extra alta tensão né A colocação de dois ou mais condutores em paralelo por fase Bastante próximos em relação à distância entre fases Reduz de forma substancial o gradiente de potencial nos condutores Então o que está escrito aqui ó Colocação de dois ou mais condutores Ou seja, dois, três, quatro Seria isso aqui ó A gente tem aqui ó Dois condutores, três condutores, quatro condutores Dois, três ou mais, quatro condutores Bastante próximos em relação à distância entre fases Ou seja, aquele desenho que eu mostrei para vocês aqui ó Os dois condutores da fase A estão bastante próximos Se comparados à distância entre as fases Então o A, aqui por exemplo, os condutores da fase A São chamados de A e A' Da fase B são chamados de B e B' E da fase C e C' Então a distância entre eles é muito pequena É alguns centímetros em comparação com a distância entre fases Que chega a alguns metros Dez, quinze metros Né Isso reduz Substancial, né De forma substancial Gradiente de potencial Nos condutores Ou seja, provavelmente Consequentemente reduz O efeito corona Isso é uma medida para diminuir perdas Por efeito corona Os condutores com essa disposição São denominados cabos múltiplos Então quando a gente vê Dois, três, quatro, cinco cabos por fase Em circuitos trifásicos São cabos múltiplos Os condutores dos lados dos cabos triplos São geralmente colocados nos vértices de um triângulo equilátero Então aqui a gente está representando um triângulo Quando tem três condutores Um triângulo equilátero Ou seja, com a distância entre eles iguais Né Enquanto os cabos quádruplos Têm os vértices de um quadrado Então aqui ó A distância normalmente é igual Entre esses quatro condutores aqui do cabo quádruplo Né Então a figura um aqui representa essa disposição dos cabos Esse aqui está no livro do Stevenson 1986 A menos que exista uma transposição entre os condutores de um cabo múltiplo A corrente não será distribuída de maneira uniforme entre os condutores Mas esta diferença não tem importância prática E o método do DMG é suficientemente preciso Ou seja, da distância média e geométrica A redução da reatância é outra vantagem importante dos cabos múltiplos Reduz a reatância O aumento do número de condutores em cabo múltiplo Reduz o efeito corona e a reatância Então uma vantagem desse tipo de instalação é exatamente isso Diminui a reatância Porque a gente está aumentando o raio médio geométrico E diminui os efeitos do efeito corona Devido a diminuição da textura aqui em cima Do gradiente potencial Cadê? Reduz de forma substancial o gradiente potencial Então isso aqui é uma informação bastante importante para a gente guardar ela Essa seria a questão de prova aí, né? Então a redução da reatância do cabo múltiplo resulta de um aumento do RMG Raio médio geométrico Com certeza o cálculo do RMG é feito do mesmo modo Como para condutores encordoados Então a gente vai usar basicamente os mesmos critérios, né? Por exemplo, cada condutor de um cabo duplo É tratado como um fio de um condutor a dois fios Sejam, aqui ó, que eu falei com vocês DBS O raio médio geométrico de um cabo múltiplo E DS O raio médio geométrico, né? Dos condutores individuais que compõem cada cabo Então cada cabo vai ter um DS Que é o que a gente tinha visto até agora Só que esse DS vai ser multiplicado Pela distância entre os dois cabos Se for um cabo duplo, né? Para a gente achar o DBS Que é o raio médio geométrico do cabo múltiplo Ou seja, a gente estudou até aqui, ó O DS, que era o raio interno do cabo Vezes o fator multiplicativo Para cabos encordoados Aqui no cabo múltiplo Esse DS vai ser multiplicado ainda Pela distância entre os dois cabos Três cabos, quatro cabos, sei lá quantos cabos tem Né? Então, ó Referindo-se a figura 1 Para um cabo de dois condutores A fórmula do DBS vai ser Raiz quadrada de DS Vezes D Onde DS é o raio do cabo Multiplicado pelo Teoricamente o fator multiplicativo Vezes a distância Para um cabo de três condutores Vai ser DBS É igual a raiz cúbica Né? De DS Vezes D ao quadrado E para um cabo De Quatro condutores Quatro Control C, Control V Quatro condutores O DBS O DBS Vai ser 1,09 Raiz Quarta de DS Vezes D ao cubo Então, essas são as expressões Que nós vamos utilizar Para calcular o raio médio geométrico Né? Para esse tipo de condutor Então, a figura 2 aqui ó Como eu mostrei para vocês lá antes já A gente tem aqui a fase A, B e C Na fase A a gente tem A e A' Na fase B a gente tem dois condutores B e B' e na fase C, C e C'. Estão espaçados entre eles De 8 metros E a distância D aqui ó A distância entre cada um desses dois cabos Da mesma fase É de 45 centímetros Né? Então, ficou claro isso daí? Deu para entender, pessoal? Que o DS agora O raio médio geométrico Tem que ser multiplicado Pela distância entre os cabos Sim ou não? Tranquilo? Tranquilo Tranquilo, Rafael Então, beleza Aí eu vou agora para um exercício aqui Que explica esse cálculo para esse tipo de circuito aí Olha só Vou abrir aqui Vou botar um exemplo aqui ó Ó Cada condutor da linha múltipla Apresentado na figura É de C a A tipo Fissante, né? Com... Quanto tem aqui? Um milhão e duzentos e setenta e dois mil centímetros Determine a reatância indutiva em ohms por quilômetro por fase Para D igual a 45 centímetros É exatamente aquele exemplo ali A distância entre os dois cabos A e a linha aqui É de 45 centímetros Determine a reatância em série em PU Se a linha tem 160 quilômetros e uma base de 500 MVA e uma tensão, né? Uma potência base de 500 MVA e uma tensão de 345 KV Onde o DS Já está sendo dado aqui ó O DS do cabo Que seria o raio do cabo Multiplicado Pelo Fator multiplicativo do encordomamento dele Né? Tipo assim O raio vezes 0,7788 Já é dado Numa tabela que eu vou mostrar ali pra frente pra vocês No próximo slide Né? Esse é o DS Então o DS é 0,0466 P Só que está em uma unidade de medida de Pés A gente tem que converter P Comprimento P Para metro Então a gente multiplicando a quantidade de Pés por 0,3048 A gente converte, né? O comprimento de alguma unidade de alguma coisa De Pés para metros Então a gente vai multiplicar esse 0,0466 Vezes 0,3048 Pra converter para metro Então Lembrando lá O DS O DS B É igual O DS Vezes a distância entre os cabos Então a gente vai pegar isso aqui 0,0466 Multiplicar pelo fator multiplicativo Pra converter para metro E multiplicar por esse Dzinho aqui Que é a distância entre os cabos E botar dentro da raiz Aí a gente vai achar o raio médio geométrico Né? Então a tabela que apresenta do livro, né? Do Stevenson Que apresenta esses cabos É essa daqui, ó Né? Vocês em alguns exercícios vão ter que consultar ela Aqui tem os tipos de cabo, né? Nesse exercício que foi dado esse nome aqui, ó Vincent Né? Aqui, ó A área de alumínio 1.272.000 Blá, blá, blá Aí na última coluna aqui, ó Dessa tabela Até marquei em verde aqui Tá sendo dado o DS Só que em PES Aqui, ó O RMG Pra esse tipo de fabricante de cabo É 0,0466 Depois a gente vai fazer um exercício mais pra frente aí Que o fabricante é esse aqui, ó O strich O strich O strich O strich Né? Que a gente vai usar esse fator que tá aqui, ó 0,22 Vou tentar dar um zoom aqui Não sei se tá dando pra galera ver aí 0,22 0,0229 Esse o strich aqui O que a gente tá vendo é esse aqui, ó Fissante Que é 0,0466 Então pra cada tipo de cabo aqui, ó A gente tem um raio médio geométrico Do condutor Do cabo E aí a gente tem que multiplicar pela distância Se a quantidade de cabo que tiver Se for duplo Multiplica por D Se for triplo D ao quadrado E a raiz cúbica Se for quádruplo D ao cubo Vai multiplicar isso Por D ao cubo E a raiz quarta, né? E Aqui tá em pés E a gente tem que multiplicar lá Por 0,3048 Pra passar pra metro Então, olha só O RMG, né? O raio médio geométrico, ó Que é DSB É igual a raiz quadrada De DS vezes D Eu escrevi aqui Eu escrevi aqui Porque eu tô no PowerPoint Alguém me mandou até como é que fazia a raiz quadrada aqui Mas eu não consegui dizer Não sei se foi o Régio ou o Alessandro É... Foi você, né, Régio? Equações? Então... Eu vou inserir símbolos lá Depois eu vou ver aqui Aí, ó A raiz vai ser DS A gente viu lá na tabela 0,0466 Só que tá P Vezes o fator multiplicativo Pra converter pra metros 3048 Vezes a distância Dos dois cabos Da fase A Em metros, né? Se ele tem 45 centímetros Ele tem 45 vezes 10 a menos 2, né? Que é 0,045 A mesma coisa 0,045 metros E aí, isso aqui vai dar 6,39 vezes 10 a menos 3 Dentro da raiz quadrada Vai dar 0,08 metros Então, o raio médio geométrico Desse cabo ali Espaçado daquele jeito Daquele fabricante Vai dar 0,08 metros A gente achou o RMG Ou seja O denominador lá do logaritmo E aí, agora a gente tem que achar o O DMG A distância média geométrica Que vai ser a distância entre os cabos, né? Então, vai ser Voltando aqui, ó No desenho A gente vai ter Essa distância Vou voltar aqui, ó 8 metros de A até B Mais 16 metros de A até C Aí, mais 8 metros de B até A Mais 8 metros de B até C Depois Depois, 16 metros de C até A E 8 metros de C até B Então, a gente vai ter 4 vezes 8 metros E 2 vezes 16 metros 2 vezes que são dos extremos aqui, né? Então, a gente vai ter aqui, ó 8 ao quadrado E 8 ao quarto e 16 ao quadrado Aí, dentro da raiz lá É... Sexta Aqui, ó Raiz sexta Porque a gente vai ter essas 6 vezes aqui Vai dar um D equivalente Que é o DSP, né? Ao contrário do RMG Que é o DMG 10,08 Então, essa indutância desse cabo vai ser 2 vezes 10 a menos 7 Logaristmo neperiano, né? De 10,08 Dividido por 0,08 Multiplicado por 2πf, né? Que seria π Vou converter aqui, ó Não tá assim o bote Pra achar a reatância 2 vezes 10 a menos 7 Logaristmo neperiano de 10,08 Que é a distância média geométrica Dividido por 0,08 Que é o raio média geométrica Vezes a velocidade angular, né? XL é igual a ômega L Aí vai dar 0,365 Enns Por... Aqui é ohms, né? Ohms por quilômetro Passar pra símbolo aqui Ohms por quilômetro Por isso que tá esse 10³ aqui, ó Porque aí já passou por quilômetro Por fase Então a reatância Que foi pedida lá É 0,365 ohms por quilômetro Multiplicou por 1.000 Pra achar ela por quilômetro Senão a gente ia achar 300 e... 0,000365, né? E aí a gente achou a reatância Indutiva Beleza? Pra converter Por... Por ohms por milha Por fase Que foi pedido no exercício Vou arrumar aqui também, ó Que é ohms Na hora que eu copiei Isso aqui tava no Word Lá na prova minha No gabarito Eu joguei aqui no PowerPoint Pra passar pra aula de hoje Pra converter De... Metros, né? Pra milha A gente tem que... De quilômetro pra milha A gente tem que multiplicar Por 1,609 Então multiplicando o resultado aqui Por 1,609 A gente vai achar 0,587 ohms por milha por fase Só que ele pede o resultado em PU Em PU a gente vai ter que pegar Esse valor real aqui Que é 0,587 Né? E dividir pela base E ele falou lá que a tensão da linha era 345 KV E a potência Deixa eu ver se é 100 500, né? 500... MVA Tem que corrigir aqui, ó 500 MVA Vê alguém aí, por favor Se aqui que é 500 Ou se lá que é 100 Ou lá é 500 É... Quanto que dá aí? 345 ao quadrado Dividido por 500 Vê se dá 1.190 Ohms Se a gente tiver com o calculador aí Eu ocupei errado aqui Botei 100 E lá é 100 também Alguém tá com o calculador aí? É... 345 ao quadrado? É... Dividido por 500 E depois dividido por 100 Vou fazer aqui também 245 ao quadrado 2,38 2,38 É... É lá no enunciado Que tá 500 MVA Mas eu copiei errado É 100 MVA, ó Vou voltar lá, ó A potência base É 100 MVA E a tensão 345 KV Então aqui vai ficar 345 ao quadrado Que é a tensão em KV ao quadrado Dividido por 100 Que dá 1.190,25 É isso? Tá certo aí? Hã? 1.190, né? Tá certo Tá certo Tá certo Beleza Tá certo E aí agora a gente resolve Que a reatância em PU A reatância em PU Vai ser 0,365 ohms por quilômetro Por fase Vezes 160 Dividido por 1.190 É igual a 0,048 PU Então a reatância dessa linha total É de 0,048 PU Entenderam aí? Sim Sim ou não? Sim Todo mundo entendeu esse 160 aí? Aqui, ó É 0,1 Vou botar a unidade de medida aqui, ó 0,365 ohms por quilômetro A linha tem 160 km Então ela vai ter 0,365 vezes 160 Dividido pela impedância base Então a gente dividiu o valor real Pelo valor base, né? E aí a gente achou aqui, ó 0,048 Quem quiser já Botar o resultado aqui, ó Mais detalhado Quanto que dá aí 0,365 vezes 190 0,365 vezes 160 Vai dar 58,4 Então essa linha De 160 km Tem 58,4 ohms Isso aqui é A reatância dela, né? Já total Em 160 km Vai dar Vai cortar aqui, ó Por quilômetro vezes quilômetro Vai ficar 58,4 ohms Essa é a reatância da linha Indutiva Dividido Pela Impedância Base Vai dar 0,048 Peu Então esse é o cálculo Para esse tipo de linha Com cabos múltiplos Então o que que mudou aqui? A distância média geométrica Não mudou nada É o mesmo modo que calcula Um vezes o outro Vezes o outro Vezes um Blá, blá, blá Né? Oito com oito com dezesseis Com oito com oito E com oito e dezesseis Né? Não sei se ficou claro para todo mundo Na raiz sexta, né? Então isso é a distância média geométrica A única coisa Aí mudou o nome, né? Que era DMG Virou agora, né? É... Aqui tá D equivalente Mas é a mesma coisa que o DSP Vou até copiar aqui, ó Isso aqui é igual a DS Aqui eu consigo botar em cima DSP Também é É o D equivalente Que é DSP Que também é igual a DMG Distância média geométrica Mas para cá Para os múltiplos Só tô botando aqui para Para facilitar o entendimento Ó DMG Que também já foi DM Que também já foi D Começou com D Começou com D Virou DMG Depois virou DM Depois virou DSP Que é a distância equivalente Que na verdade é cível Que tá lá no livro É DSP Então isso tudo aqui É a mesma coisa Né? Que é o Vou botar em azul aqui, ó O numerador do lado Logaritmo aqui, ó Logaritmo de 10,08 Dividido pelo raio Médio geométrico Onde nessa Nesse cabo múltiplo O raio que era lá Né? Esse DS aqui Era o Rzinho O raio do cabo encordoado Vezes o fator multiplicativo Para a quantidade de fichos Do cabo encordoado Agora ao invés de calcular Vamos por Ah, o raio O cabo tem 0,40 Centímetros Então 0,4 Vezes 10 a menos 2 Vezes 0,7788 A gente agora Acha esse DS Na tabela Tá aqui, ó Aqui em cima No campo superior, ó Ó DS Em PES Aí a gente Xuxou para Aquele tipo de cabo lá 0,04 No meia-meia Para converter de pés Para metros A gente multiplicou O 0,3048 E multiplicou pela distância 0,45 Centímetros Né? Que é essa distância aqui, ó Entre A e A linha Né? E aí nós achamos o RMG Certo? Só que a gente achou aqui Aí aqui a gente calculou A indutância Isso aqui é a indutância Né? Indutância Em ohm Por metro Depois a gente multiplicou Por mil Virou ohm por quilômetro O L Isso aqui é só L Aí a gente achou A reatância indutiva Que é essa outra etapa aqui, ó Ó Vou botar em parênteses aqui, ó Que era a velocidade angular Vocês estudaram lá em Em Circuito CA 2PF XL Era igual a ômega L Né? Se quiser botar isso aqui também, ó Vou botar aqui Para a galera que for fazer depois Não ficar mais Não perder na hora que estiver estudando Para a prova aí, ó Isso aqui é ômega Aqui, ó Ômega Isso tudo aqui que a gente calculou É o L Né? Então vou botar aqui, ó Ômega vezes L É a reatância indutiva Ômega é 2PF A frequência no Brasil é 60 Hz Né? E o L é 2 vezes 10 é menos 7 Logaritmo imperiano Tá, 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 tá Esse 10 ao cubo que tá aqui É pra converter Porque senão ficaria ômega por metro Quando a gente multiplica por mil Ela vai ficar ômega por quilômetro Né? Só pra converter aqui Pra esse quilômetro Que eu Falei na hora da prova saber que Que é disso daqui, né? E aí a gente converteu De milhas por fase Né? Pra De ômega pra milhas Esse fator multiplicativo aqui, ó Vou marcar em azul claro É pra converter De ômega para quilômetro Pra ômega por milha Conversão de quilômetro pra milha Achamos a Impedância base Z base Vou botar aqui, ó ZB ZB Que é a tensão ao quadrado Em KV Sobre a potência em MVA Né? A gente estudou lá no começo Da matéria de Análise de defeitos Ou seja Aqui em linha de transmissão A gente tá estudando também Valores em PU A gente aprendeu lá em Análise de defeitos E aí Calcula a reatância total em PU Ó XPU Vou botar aqui, ó XPU XPU É igual A reatância Real Sobre a reatância base Que a gente calculou 1190 E aí Né? Multiplicou também Pelo comprimento total da linha Porque ali tava em 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 Ohm por Kilômetro A gente multiplicou por Cento e cento quilômetros Então achamos aqui em PU Né? E essa aí é a resposta desse exercício Aí vamos agora pra um outro tipo de cabo Alguém ficou com dúvida aí? Ficou tranquilo? Deu pra entender? Dá um joia aí Deu sim, Rafael Deu, Gleice Restante da galera aí Tranquilo? Tô Tô Mais ou menos Mais ou menos Beleza É Mas tem que praticar mesmo Muita informação Né? Aí vamos voltar lá na No outro tipo de cabo Agora vai ficar um pouco mais Detalhado ainda Tá, vamos lá aí Então a gente terminou aqui Agora A gente pode ter Linhas trifásicas de circuitos em paralelo Né? É outro tipo de linha Alguém tá com o áudio ligado aí, galera Então olha só Pra finalizar aqui, ó Dois circuitos trifásicos idênticos Em construção E eletricamente em paralelo Possuem a mesma reatância indutiva Para o circuito dos dois em paralelo A reatância indutiva será metade de cada circuito Considerado isoladamente Desde que a distância entre eles Seja tão grande Que a indutância mútua Possa ser desprezada Se os dois circuitos estiverem montados Na mesma torre O método do DMG Pode ser usado Para determinar a indutância por fase Considerando-se os condutores de cada fase Como componentes de um condutor composto Uma disposição típica Adotada para linhas trifásicas De circuitos em paralelo É mostrado na figura 3 Mesmo que não seja transposta a linha A suposição da transposição Dá um valor bastante razoável Além de simplificar os cálculos Então olha só Agora a gente tem uma outra figura Que é a disposição típica Dos condutores de uma linha trifásica De circuitos em paralelo Agora a gente tem circuitos trifásicos Distanciados e transpostos Então olha só A gente tem aqui Não sei se está dando para ver Vou dar um zoom aqui Para o celular Eu de longe pelo menos não enxergo Vou lendo de onde eu estou Do lado esquerdo a gente tem a fase A Embaixo a fase B Embaixo a fase C Do outro lado A gente tem as mesmas fases São os mesmos São os cabos da mesma fase Ou seja São dois cabos por fase Invertidos O A que está lá em cima Está aqui embaixo O B continua no meio E o C que estava embaixo Foi para cima Distanciados Entre eles Com essas distâncias aqui 10 pés 10 pés 18 pés 21 pés 18 pés Então se vocês Olharem aqui Na verdade O B Não está exatamente Embaixo do C A distância Entre o B Aqui Ele não está Numa vertical certinha Ele está um pouco mais afastado Para fora desse lado E um pouco mais afastado Para esse Então por exemplo Tem 18 pés aqui E aqui tem 21 Então a diferença É 3 pés Ou seja Se a gente traçasse Uma linha reta aqui A gente teria um pé e meio Mais para cá E um pé e meio Para o lado direito Não sei se todo mundo Entendeu isso Deu para entender aí? O que eu estou falando? Não Tranquilo? Aí vamos lá A fase A É constituída Pelos condutores A e A linha Então aqui O A está aqui em cima Superior esquerdo E o A linha Está no inferior direito Em paralelo E as fases B e C São constituídas De modo semelhante O B está em paralelo Com o B linha E o C está lá O oposto Do outro lado superior Vamos supor Que os condutores A e A linha Assumam sucessivamente A exposição de B e B linha E depois de C e de C linha Nas rotações Do ciclo de transposição O método Do DMG Distância Média Geométrica Exige que utilizemos Essas equações aqui D, P, A, B Ou seja Distância Média Geométrica De A até B Ou seja De A até B Só que a gente tem Esse A aqui Tem esse A aqui Depois de B até C E depois de C até A Mesma coisa No cálculo Do D equivalente Então para achar Esse DMG total aqui A gente vai usar Um D equivalente Mas para esse D equivalente A gente tem que saber Essas distâncias geométricas Ou seja É cálculo Dentro de cálculo Onde os superescritos Indicam que esses valores São eles mesmos Valores de DMG E onde O D, P, A, B É a DMG média Entre os condutores Da fase A E os condutores Da fase B Então por exemplo Esse D, P, A, B É a distância Média Geométrica O DMG Médio De A até B Depois a gente tem A distância média Geométrica De B até C E depois de C até A E aí joga isso dentro da raiz E acha o equivalente aqui Né O DS da equação É substituído Por D, P, S Né Então aqui ó Onde era o DMG Que já foi DS Já foi DM Já foi DM Já foi DMG Que eu acabei de falar No exercício anterior É substituído Por D, P, S Então para achar A distância média Geométrica total Equivalente A gente vai chamar De D, P, S E vai usar Esses indicadores aqui ó A distância média Geométrica de A, B De B, C De C, A Né Que é a média Geométrica Dos valores Do RMG Dos dois condutores Ao ocuparem Sucessivamente As posições A e A linha B e B linha E C e C linha Então tem um exemplo Aqui ó Uma linha Trifásica De circuito duplo É constituída De condutores CA 26 barra 7 Tipo Oistris De 300 mil Centímetros Ou seja Lá naquela tabela Lá Acho que tem ela Aqui também Aqui ó Oistris Tá aqui ó Tá vendo 300 mil Centímetros De alumínio Aqui ó Área de alumínio 100 mil Né Aqui ó Esse cara Tem um DS Cadê ele aqui ó Aqui ó O DS Essa coluna aqui ó Do raio Mediométrico Pra visualizar aí Quem tá no celular Não deve tá conseguindo ver De 0,0229 Vou tentar dar um zoom aqui Aqui ó DS O Oistris O Oistris Tá ó 1,2,3 É o terceiro Cabo Então O DS aqui ó 0,0198 0,217 E aqui 0,229 Não sei se tá dando pra ver Não sei se tá dando pra ver aí Então esse é o raio Mediométrico desse cabo Mas a gente vai utilizar a distância entre eles Aqui aquela tabela que a gente já tinha visto lá ó Então vamos calcular aqui ó Pela tabela do Stevenson ó Para o cabo tipo Oistris DS é igual ó A 0,0229 Pés Então a gente achou o DS aqui Né? Primeira coisa Agora nós vamos calcular aqui ó Pra achar a distância média geométrica Ou DP DPS A gente tem que saber a distância entre A e B E A e B' Depois Pra calcular o DP AB Então olha só A distância entre A e B E A e B' Vai ser calculada De uma diagonal Aqui ó Vou botar aqui em cima A distância entre o condutor A E B' É essa diagonal aqui ó Concordo? Igual a gente fez lá na semana passada A e B' E entre A e B É essa distância aqui Só que Vou jogar aqui no pente Só para o pessoal entender aí Que eles não estão em Mesma distância Olha só Deixa eu só Compartilhar aqui a tela Para explicar uma outra coisa Se vocês olharem aqui ó Vou traçar uma reta aqui O cabo A O cabo A Está em paralelo com o C O cabo C Está em paralelo com o A Aqui embaixo Só que o B Está passando Porque Aqui tem 18 E aqui tem 18 Então Está em paralelo aqui Só que aqui No B e B' Tem 21 pés O que significa isso? Que esse espaço aqui ó Essa distânciazinha aqui Está passando um pouco E aqui também está passando Se um tem 18 E o outro tem 21 A diferença de 18 para 21 É quanto? 3 Só que está passando metade para o lado esquerdo E a metade para o lado direito Ou seja Aqui tem 1,5 pés Aqui tem 1,5 E aqui a mesma coisa ó 1,5 pés Ou seja Para a gente saber a distância Do A Até o B E do A até o B' Do A até o B' Vai ser A raiz quadrado De 10 Que é esse cateto aqui Ao quadrado Daqui até aqui tem 10 Né? De A até B Quase aqui Quase aqui E essa daqui ó Então a gente tem aqui ó Daqui até aqui tem 18 mais 1,5 19,5 E daqui até aqui Tem 10 Então para saber essa diagonal aqui ó Que a gente precisa descobrir Vou botar uma interrogação aqui A gente vai ter que traçar um triângulo retângulo aqui E vai ser Raiz quadrada De 10 ao quadrado Mais Né? 18 com 1,5 19,5 Ao quadrado Então vou voltar lá ó Só para o pessoal entender esses números lá Senão vai Vai dar uma viajada Aqui ó De A até B' Que é o que eu estou mostrando lá É a raiz quadrada de 10 ao quadrado Mais 19,5 ao quadrado Que é 18 mais 1,5 Aqui ó De A até B' Ou seja, tem 10 aqui E tem 19,5 aqui Tem que ficar atento a isso Tipo uma pegadinha isso daqui E aí essa diagonal aqui dá 21,9 pés Então se eu voltar lá para o pente Quanto que deu? Eu falei agora 21,9 Isso 21,9 Então aqui ó A gente tem 21,9 pés Né? Vou botar aqui ó 21,9 Né? E de A para B Vou marcar com outra cor aqui ó Vai ser essa distância aqui ó Que é né? Também uma hipotenusa Que a gente vai ter que calcular Onde aqui ó Daqui até aqui a gente tem 10 Nesse cateto E nesse outro aqui tem 1,5 Então vai ser raiz quadrada de 10 ao quadrado Mais 1,5 ao quadrado Vou voltar lá Vou voltar lá Aqui ó Raiz quadrada de 10 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado Então as duas distâncias de A até B e de A até B linha São 10,1 e 21,9 E aí a gente vai jogar isso daqui Pra achar o DP a B Esse cara aqui ó A gente tá calculando esse primeiro componente aqui ó A distância média geométrica de A até B Depois a gente vai fazer de B até C e depois de C até A Onde a distância de A até B Vai ser de A até B linha Vezes A a B ao quadrado, né? Dentro da raiz quadrada Ou seja, raiz quadrada de 10,1 vezes 21,9 Que vai dar 14,88 pés Então a distância média geométrica de A até B Pra aquele esquema de ligação ali É 14,88 pés Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa Pro B até C Ou seja, a distância de B até C Se vocês olharem aqui ó Tá até igual ó AB é igual a BC Por quê? Por quê? Se a gente olhar de B até C linha E de B até C É a mesma coisa que de A Ó, de A até B É a mesma coisa que de B até C E de B até C linha É a mesma coisa que de A até B linha Ou seja, vão ser iguais Não preciso calcular de novo Se é igual aos valores Então a gente calculou o DP Para o AB E o DP para o BC Agora vai ficar faltando Esse outro cara aqui ó O DP, esse aqui já foi Esse aqui é igual Vai ficar faltando esse aqui ó Vou botar até em outra cor aqui ó O DP Ou seja, a distância média geométrica de C até A Né? Então vamos lá ó De C até A A gente vai ter 20 e 18 Aqui ó De C até A A gente tem 20 Que é 10 mais 10 E de C até A linha Tem 18 Já tem a distância que não precisa fazer Botenusa Já dá para ver Dá para traçar uma reta aqui Não é diagonal Então de C até A tem 20 E de C até A linha tem 18 Então, jogando lá Multiplicando isso Jogando dentro da raiz quadrada Ou elevando ao quadrado Jogando na raiz quarta Que é a mesma coisa Vai dar 18,97 pés Então a gente achou DP, AB, DP, BC e DPCA Achamos esses três aqui ó Achando esses três aqui A gente vai achar agora Esse outro cara aqui que é o D equivalente Né? O D equivalente vai ser Os três multiplicados entre eles Dentro de uma raiz Cúbica Né? Então, 14,88 Que é o DP, AB Vezes 14,88 Que é o DP, BC Vezes 18,97 Que é o DP, CA Dentro da raiz Que vai dar 16,1 pés Né? Então a gente achou A distância média geométrica Entre as fases Né? Ou seja É o mesmo Sistema que a gente utilizou até agora Todos os exercícios Só que agora tá mais complexo Então quem não entendeu O que a gente viu na aula passada E não entendeu o que a gente viu no começo dessa aula Que era aquele outro cabo múltiplo aqui ó Esse aqui Vai viajar na Maonese Já deve tá viajando Quem tá prestando atenção já deve tá meio bafado Porque é muita informação A gente vai ter que fazer exercício aí pra praticar Quem não tá assistindo a aula Se quiser assistir essa aula de hoje Vai entender nada, né? Vai achar que tá falando em inglês aqui Então o D equivalente Distância média geométrica equivalente Para esse cabo múltiplo, né? De cabos transpostos Vai dar 16,1 pés Achamos aqui o DMG Que é o numerador daquele logaritmo Agora a gente tem que calcular o RMG O RMG para linha de circuitos em paralelo É encontrado a partir dos valores de RMG para as três posições A distância real de A até a linha É 26,9 pés Ou seja Fez a diagonal 20 ao quadrado com 18 ao quadrado De A até a linha É 20 ao quadrado Que é essa distância aqui Mais 18 ao quadrado dentro da raiz É a diagonal Essa distância aqui Daqui até aqui É como se fosse hipotenusa E os catetos de 18 e 20 20 ao quadrado mais 18 ao quadrado É igual a 26,9 ao quadrado Achamos a distância O Dzinho Só que a gente para achar o D DSB A gente tinha que botar o Dzinho Vezes o DS O DS é o do fabricante 0,0229 E o Dzinho É a distância entre os dois cabos Igual a gente fez lá no cabo Nesse cabo aqui A gente tinha o DS O DS da fórmula DS Que era lá do fabricante Na tabela Vezes o D O D era essa distância aqui De A até a linha Agora a distância Agora a distância de A até a linha Deu uma distância maior Que é Cadê? 26,9 Pés Vezes o DS Que a gente viu lá na tabela do fabricante 0,0229 Então de A até a linha vai ser isso Deu 0,785 De B até a linha Dá 21 Aqui ó De B até a linha Tem 21 pés 21 é a distância entre os dois Seria aquele Dzinho lá em cima da fórmula Vezes o DS Que é 0,0229 22,9 E o C C' Vai dar 26,9 Então a distância de C até C' É 26,9 Que é a mesma distância de A à A' É a mesma coisa São as duas extremidades lá Então vai dar de novo igual E aí pra achar o DPS total É a mesma coisa A gente vai multiplicar o A' vezes B' vezes C' Dentro de uma raiz cúbica Então isso aqui vai dar 0,753 Então a gente achou O DPS e o DPS Achamos os dois aqui A distância média geométrica E o raio médio geométrico Certo? E aí Isso aqui vai dar pra gente Logaritmo de 2 vezes 10 a menos 7 De 16,1 Que era a distância média geométrica Dividido pelo raio médio geométrico 0,753 Os dois estão com unidade de comprimento aqui de medida Da grandeza do comprimento A unidade de medida tá a pés Então vai dar isso aqui 6,13 vezes 10 a menos 7 Enri por metro por fase Se a gente quiser achar a reatância É só multiplicar Isso daqui por ômega Que é a velocidade angular 2PF 2P vezes 60 Vezes O fator multiplicativo aqui pra passar De metros pra milha 1.609 E aí A gente achou aqui A reatância indutiva Desse cabo Dessa linha por metro Por milha 0,372 ohms Por milha Por fase Se a gente soubesse o comprimento da linha Era só multiplicar agora Pelo comprimento dela em milha Ou Em quilômetros Se a gente não convertesse aqui ó Tirasse-se 1,609 E multiplicava pelo comprimento em quilômetros Ou pelo comprimento da linha em milha Então como isso daqui são coisas de São conceitos Que não é do Brasil É edição de livros De autores Lá dos Estados Unidos De Europa Muita coisa Mas a unidade de medida Eles não usam metros Em quilômetros Usam pés Milhas Então A gente só tem que converter aqui Né? Esse livro tá convertido pra português Mas ele mantém os cálculos do autor E eu uso as conversões aqui Para converter Para a nossa unidade de medida Que é metros e quilômetros E aí a gente termina essa matéria De indutância De cabos monofásicos Cabos múltiplos E cabos em paralelo Né? E aí eu vou mandar pra vocês Vou postar hoje Uma lista de exercícios Pra vocês fazerem E aí nas próximas aulas A gente ir tirando tudo E refazendo Pra ir treinando Esses métodos Mas tem que assistir essa aula Pra entender os conceitos E aí? Deu pra entender? Tá embora Fica muita informação Muita informação Como é que tá aí? Pô, pra mim foi muita informação Tem que só exercício mesmo E quebrar a cabeça Senão vai ser um zeraço na cara aí É, são os três tipos O primeiro a gente viu Semana passada Que é o circuito monofásico Né? L vezes 2 vezes 10 é menos 7 Logarístico de D sobre R Onde D era a distância Entre os dois condutores Né? Vou recapitular tudo aqui, Regis Pra ver se facilita O D era a distância Entre o condutor 1 e 2 E se for a indutância Do condutor 1 A gente usava o R do R1 Do condutor 1 Raio do condutor 1 E se fosse o condutor 2 A gente usava o R2 O raio do condutor 2 Só que esse raio Era o raio Em centímetros Convertido pra metro Vezes o fator multiplicativo Daquela tabela Que são cabos encordoados São fios de cabos Não é um cabo sólido Um fio único É cabo Um conjunto de fios Até aí todo mundo entendeu Não mudou nada Semana passada Então essa era a primeira parte Aí agora A gente começou a ver hoje Os cabos múltiplos Que aí mudavam O DMG não mudava Era o D De cima Não mudava Agora quando a gente Viu o cabo múltiplo Vou voltar aqui ó Né? Vou voltar lá no slide Pra explicar isso Slide não Quando a gente viu esse cabo aqui ó A única coisa que mudou O DMG ficou igual A distância entre os cabos é igual A única coisa que mudou Que esse raio Médio geométrico Que era o raio de um cabo Aqui ó Só tinha um cabo até então O raio do cabo Vezes O fator multiplicativo Vai ser o raio Vezes o fator multiplicativo Vezes a distância Como são dois cabos Vezes a distância entre os dois Dentro da raiz quadrada Que é isso daqui ó Até aquele momento A gente só tinha visto o DS Que é o R Vezes 0,7788 Agora esse DS Que é o R Vezes 0,7788 Já tá sendo dado pra gente Pela tabela do fabricante lá Agora a gente só multiplica Pelo D Que é a distância E bota dentro da raiz Só mudou isso Mas já completou Deve ser um pouco mais complexo Né? E aí a gente parte para Aí tem os outros cálculos aqui Que na verdade é Coisa que a gente já tinha visto Lá no sexto período Que é reatância 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 2PF Vezes Aí acho que é PU Aí remisturou conceitos Tá embolado Tem muita informação Mas informações que vocês já estudaram Reatância É 2PFL Reatância solutiva Ômega L PU é real sobre a base A gente tá calculando real E dividiu pela base Que até aqui não tem nada de mais Aí tem essas conversões De metro para milha e para pés Que a gente tem que começar a anotar Por isso que eu falei Que é bom a gente fazer esse resumo Igual eu fiz lá no começo da aula hoje E aí tem esse tipo de circuitos aqui Que é circuitos em paralelo Que ficou um pouco mais complexo Que a gente tem todas essas Sopras Essas siglas aqui Que a gente tem que achar as diagonais Que dá um pouco mais de trabalho Calcular triângulo Teorema de Pitágoras, né? Acha a hipotenusa Aí acha essas distâncias E aí joga na fórmula aqui Ou seja, são fórmulas Não tem nada Fora do comum Mas como é muita informação Igual você falou aí A gente tem que treinar Tem que fazer exercícios Eu fiz uma lista de exercícios aqui, ó Vou ver se eu abro ela aqui Que eu vou postar hoje ou amanhã aí Vou tentar postar hoje Aqui, ó Deixa eu compartilhar Apareceu aí, né? Ó, tem uma lista de exercícios Vou postar já já aí Que é Alguns conceitos disso O primeiro aqui Qual é a relação dessas distâncias Aonde é igual e aonde é diferente A outra Tem aqui, ó Um conjunto com três cabos do lado X E três do lado Y A, B, C e D, E, F Aí tem aqui, ó O raio de milímetro Tem que converter para metro 2,54 milímetros Aí pede para calcular O DMG Mútua O DMG próprio, né? Que é o RMG Isso aqui, ó DMG mútua É o DMG DMG próprio É a mesma coisa que o RMG Vou até botar aqui, ó Raio médio geométrico Do lado X E o raio médio geométrico Do lado Y E aí a indutância total da linha Em mili-enri por quilômetro Aí é só unidade de medida A indutância total vai pegar O L que vai estar calculado Vai achar o ômega L O XL Que é 2PFL E multiplicar pelo comprimento da linha Né? O que não está sendo dado aqui, tá? Oito metros a total Esse ômega L A indutância total da linha Vai ser erro por quilômetro, né? É só calcular a indutância total Vai somar LX com LY Esse L total L total é igual a LX mais LY A indutância total completa mesmo Seria se a gente tivesse o comprimento da linha E multiplicasse o comprimento Né? Então aqui ó A indutância total vai achar LX e LY É igualzinho ao exercício que a gente fez Só que eu mudei os valores aqui E ao invés de ter 3 e 2 Agora tenho 3 e 3 Né? Essa é a número 2 A número 3 É uma outra questão de concurso aqui A 4 também para calcular a corrente de uma linha de transmissão A 5 5 É para fazer um modelo de uma linha de transmissão IP E T equivalente Já está sendo dado aqui ó Resistência Indutância Capacitância Né? Na linha de transmissão a gente viu o que a gente tem Resistência Indutância Capacitância Né? E Condutância Aí vocês vão botar Resistência Vai calcular o XL Que é a reatância indutiva Vai calcular Aí vocês vão achar o Z ó Z É igual a R Mais XL Né? Resistência Mais a reatância indutiva J Número imaginável E o outro parâmetro Que é a admitância Que é o inverso Que é igual A condutância Não está sendo dado Considera zero Mais O JB Subitância capacitiva Né? Que é o inverso da reatância Que é igual a capacitância Né? Então está sendo dado Que é a indutância Em ohm por quilômetro E a capacitância Em faras por quilômetro E aí vocês vão Só desenhar Representar Né? Fazer o desenho Da linha de transmissão Em modelo T E modelo P Que a gente já viu também Em modelo T A gente vai ter Resistência E reatância Na longitudinal E na transversal Vai ter a admitância O Y Então tem Z na longitudinal E Y na transversal O modelo P Que representa Como se fosse uma letra P Ele é A mesma coisa Só que a gente vai ter Z Na longitudinal E na transversal Vai pegar o Y E dividir por 2 Vai ter Y Vai pegar a admitância E dividir por 2 Vai botar do lado esquerdo Depois vai botar A impedância Em cima E depois embaixo De novo E isso sobre 2 Admitância dividido por 2 Para representar O modelo P Aí aqui É a mesma coisa Um outro exercício Com outros valores E para representar também A forma O quadrupolo Que a gente já viu lá A, B, C e D Os parâmetros A, B, C e D V, S e S A questão 7 Um outro circuito aqui Para calcular também Reatância A indutância De cada lado da linha Em enris por metro Em enris por milha Para converter A número 8 Na verdade Está a mesma questão Que a gente já viu aí Vou até mudar Essa distância aqui Vou botar aqui 60 cm Que é o exercício Que a gente acabou de ver aqui Vou mudar só A distância Entre os cabos aqui Vai mudar o valor todo A número 8 Cabo múltiplo A número 9 Uma questão bem parecida Com a que a gente acabou de ver Mas prestem atenção Que agora Aqui está certinho Na vertical O A, B e o C E aqui que está passando Onde era um e meio Para um lado E um e meio para o outro Vai passar 3 para cá Mudei o desenho aqui E a 10 De novo Uma outra questão Com o RMG De 1,2 cm Né O raio Médio geométrico ali Aí mudou aqui ó Comprimento Exatamente para treinar E aí nas próximas aulas A ideal é vocês fazerem Isso aqui talvez fique até como trabalho Da P1 Vou ver aí Vocês tentarem fazer aí durante a semana E na próxima aula A gente começa a fazer juntos E aplicando esses conceitos aí Então eu vou postar até isso aqui No Ava E vou botar lá como trabalho 1 Sei lá Botar uma data de entrega lá daqui a um mês E aí a gente vê isso daí Depois isso fica como um dos trabalhos da Da P2 Mas o ideal é vocês já fazerem esses exercícios Vou botar lá no Ava E aí a gente ir fazendo juntos O ideal é praticar Tem 10 questões aí Vão ter um caso de trabalho Tem que olhar Estudar esse material E fazer as contas Exatamente isso Para praticar Né Essas questões são São treinamentos Tem que fazer 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 E depois Até o final do semestre aí Vai estar no sangue já Esses cálculos aí Beleza aí? Alguma dúvida? Alguém quer voltar alguma matéria? Alguém quer falar alguma coisa? Fala Régio Não, pra mim tá tranquilo Beleza? Então por hoje A aula de hoje é isso Eu combinei ontem com vocês aí Devia ter cessido a galera aí Que tinha pedido O Laurecy e a Gleice Então eu vou Vou dar um intervalo agora Vou fazer um intervalo De 15 minutos Pra tomar água aí No banheiro Quem quiser tá liberado E a Gleice, o Laurecy Quem for me orientando aí Que tiver aí Acho que só tem eles dois Rapaz, lembra o que eu te pedi aquela vez? Aham Cara, eu... Eu mudei meu tema, cara Aí eu tinha que ser... Lembra aquela parada que eu mandei O negócio do Energia solar lá? Eu queria falar sobre aquilo Eu já comecei até a escrever Mas eu queria mandar pra você aí Alguma coisa... Não, vamos conversar aí Fica aí depois o intervalo aí Vou fazer uma chamada aqui O Taian até me lembrou aí Vou fazer uma chamada aqui Eu já tava esquecendo já, Taian Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir aqui 23 do 6 Tá me escutando aí, galera? Tô Tô sim, Rafael Sim Então vamos lá Adalberto, tá aí? Não, né? Adalberto ausente Ele tá presente Ele colocou aí no bate-papo Ah, ele tá aí? Vamos lá, Adalberto Agora que eu tô vendo essa foto aí É... Alessandro Presente Adalberto, Alessandro Alexandre, ausente Bruno Silva Ausente Douglas, ausente Edson, Senna Cadê o Edson? Tá aí, né? Não, tá o Martins Professor, Edson tá aqui Edson e Martins Tá os dois aí Senna e Martins Edson e Martins Beleza Jeremias Não tá? Gleis Tá? João, tá aí? João Guilherme? Tô aqui, professor Cadê o João? João, presente É... Albertinho, tá aí De máscara Caio, tá aí? Tá lá embaixo Caio Maurício, presente Leandro, não tá? Leonardo Feijó Cadê o Léo? Léo tá aí Lucas Abi Esse Lucas aí Tem o Lucas aí É o Lucas ali? Ou é o Lucas Gomes? Lucas Gomes Lucas Gomes? Isso aí, Rafael Lucas Gomes Beleza, mano Bota o óculos Ele não tá aí Não, pra mim só tá aparecendo o nome aqui Lucas Penedo ausente Luiz Felipe, presente É... Marlon, tá aí? Marlon, não Matheus Maranduba, não Essa galera vai reprovar por falta aí, cara Enrolado, hein? Ué, tem o Matheus aí com o Chaves Quem é o Matheus? Matheus Machado? Matheus Machado tá aqui Quem é esse Matheus? Não tem Chaves, não Quem é o Matheus Maranduba aí, que é o Chaves? Vê se ele fala no bate-papo aí Maranduba tá no chat, pô Tá falando aí? Chaves é o Vitinho, rapaz Ah não, o Espízo É o Matheus Espízo? Tá aí Presente, Maiane Maiane tá aí? Tá Presente Norton Presente Pedro Leonardo Tá aí? Não Maiane deu um jóia aí Pedro Leonardo ausente Pedro Luciano Presente Pedro Paulo Tá aí? Ausente Ausente Reger Presente Renan Ausente Renato Tava aí Tá aí O Norton falou que tá presente também no chat Norton Já dei aqui Norton Thaís ausente Thiago ausente Vitor Tem algum Vitor aí? Tem nenhum deles aí, né? Ausente, ausente Então beleza Deixa eu só arrumar aqui rapidinho Quem tá presente Presente, presente, presente Quem tá ausente, vermelho Então só confirmando aí Quem tá aí Adalberto Alessandro Edson Os dois Edson Gleice João Guilherme José Roberto Caio Laureci Léo Feijó Lucas Gomes Luiz Felipe Matheus Marandu Matheus Marandu Matheus Machado Maiane Norton Pedro Luciano E Reger Tá certo? Alguém que eu não falei? Só falta aí, ó A galera vai ficar amapada aí Ah não, tem Tayan Reger e Tayan Pera aí Pedro Norton Reger Tayan E só Tá certo aí? Então é isso aí galera Vamos fazer o intervalo aí São 8h53 Quando for 8h54 Quando for 9h10 Eu volto aí E aí Troca a galera do TCC aí Em relação a aula é isso E Eu vou postar agora aí Já já Esse intervalo Esse trabalho aí Que eu falei Que eu mostrei pra vocês aí Aí já podem começar A desenvolver ele Beleza aí? Alguém tem alguma dúvida? Não, tá tranquilo, Rafael Tranquilo aí, galera? Então é isso aí Valeu pela presença Boa noite E até Segunda Pra quem foi embora Valeu, galera Valeu Daqui a pouco eu volto aí, galera Vou desligar aqui Já volto aí Beleza, Rafael E aí 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 Obrigado.